Tiago, Tiago, Tiago E Ele sabe o que você precisa E o nosso Pai Celeste sabe E a gente não tem o que repetir Senhor, derrama o que ela precisa E dá o que ela pede Em nome de Jesus Amém Muito obrigada Obrigada por tudo Muito obrigado Aquele dia eu conheci Jesus Encarnado em Ti Nunca tive a dolaria Contigo, mas Tu é Meu irmão Sou muito grata Porque eu Esteja sobre Ele Que o anjo do Senhor Acampe-se ao redor Dele Ele seja operado Por anjos Por sabedoria divina E que a cura Dele seja Pronta, rápida Seja bonita Em nome de Jesus Amém Tudo bom, meu querido? Nem parece verdade Bruno Bruno Da Igreja Luterana Unida No Brasil Ah, que legal Nem parece verdade Não um beijo nos amigos Obrigado Obrigado mesmo Não me salves da cruz Mas me salves para a cruz Deus te abençoe Consegui já Algum tempo Me livrar dos laços Da religião Você, sua mãezinha A oração está feita Só crê Crê nesse amor Que cuida de Ti Vá em paz Vá em paz Eu já estive morta Muitas e muitas vezes Mas agora você está viva Estou viva Amém Amém Em nome de Jesus Ninguém separa você Do amor de Deus Amém Amém Podemos tirar um potinho contigo? Claro Eu trouxe uma bíblia também Porque aqui é seu telefone Amém